Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, vou estar aqui, dizendo aqui novamente pra vocês Como ter sucesso na pecuária pessoal Sempre eu venho aí, nos vídeos, comentando com vocês Que o sucesso da pecuária pessoal Não é só, você apenas criar gado, qualquer gado O sucesso da pecuária pessoal, é quando você encontra uma forma de você estar ganhando dinheiro E tem formas pessoal, que é mais simples, outras mais complexas Depende de um investimento mais alto E qual é pessoal? Esses investimentos que não é tão alto, porém te dá produção Você consegue ter uma renda e um rendimento dos animais muito bom Então pessoal, como eu sempre venho dizendo pra vocês Investir em gado fêmea, investir em matrizes Agora também pessoal, não invista também em matrizes Que já tem muitas crias, porque é ruim Uma matriz que já está com 5 crias, você for comprar Já está quase na hora de descartar Eu mesmo, recomendo com 5 crias Mas tem exceção, que você pode deixar passar Essa vaca aqui mesmo pessoal, está pra parir Então pessoal, um exemplo Você tem 10 vacas Esse perfil Essa aqui Aqui não é vaca ainda, é nova Mas tem mais vacas aqui pessoal Você tem 10 pessoal, quando parir As 10, vai pra 20 Então, é você fazer o que? Fazer o manejo correto Botar um sal mineral no coxo pessoal E assim por diante E fazer o manejo também, que é muito importante Outras pessoas pessoal, usam a monta natural Outros já não Já preferem fazer a inseminação Que é um resultado mais rápido Com poucos dias Já está fazendo aí a A inseminação E você conseguindo ter um resultado Bem mais rápido Do que a monta natural Tem regiões Que não O gado Consegue aí Ter uma preneice Entrar no cio Mesmo Sem Você usar muitos Produtos Mas Na maioria Do É das vezes Você tem que usar um suplemento Pessoal Um sal mineral E assim por diante Porque tem sal pra todo tipo Pessoal Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado aí da dica Também se não for inscrito Inscreva no canal Que bater essa meta aí De mil inscritos Fazer um vídeo aqui Não tão grande Porque Muitas As pessoas não Ficam um vídeo grande E acaba Ficando um vídeo cansativo É Pra assistir Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo